Olá amigos do Indigante, eu sou o Zé Cedento, com vocês aqui Jurendi, sou amigo da criação do Indigante Tá mostrando aí pra vocês como é que tá ficando Só usar um quente caramba, tô limpando aqui pessoal Arrancamos limpando lá dentro, eu mais os parceiros aí na criação As alas ficaram aí, os pintinhos, os franguinhos E aqui eu vou limpar pra jogar mais lá, dentro dali Eu deixei algumas galinhas, deixei as galinhas aqui Mais umas galinhas aqui, essa miserável aqui que só quer ficar com galo A galinha de uva azul que tinha se machucado as costas, ela voltou a botar Mas mesmo problema de sempre, eu não consegui, tem quase meses que comprei ela lá E até hoje eu consegui tirar um ovo dela, porque eu peguei o ovo quando tava saindo na bunda dela Coloquei pra chocar, mas não chocou Não tem um ovo dela, um ovo sem de uva azul E aqui também tem duas ervilhas, charroa E essa aqui, que é Neto do Automobil também Não sei se vai dar pra ver Ok, isso aí, Neto do Automobil E pessoal, tava falando aí, tem que fazer as portinhas aqui Eu tô alisando aqui, vai ficar aqui fazendo um nortinho bacana aqui Tomar escada O tempo tá quente, tem que até colocar água pro galo ali Deixa eu ver se tá na água do galo Tá quase seca E acontece o seguinte Eu falei há, acho que dois, três vídeos atrás aí Eu falei sobre a monta natural, né Que despenha as galinhas, machuca, mata Tem galo que mata galinha e tal E a inseminação só tem um defeito Vamos ser sinceros Só tem um ponto negativo Nem que for falar de defeito Um ponto negativo a inseminação tem Só um ponto negativo Tá muito quente aqui As galinhas ficam desesperadas Vou passar um sombrite aqui também Mas acontece que é o seguinte Só tem um ponto negativo Um ponto É a questão do tempo Talvez você vai seminar Você vai gastar muito tempo Entendeu? Você vai ter que ter um manejo mais com zelo E talvez tem criador que não quer Tem criador que quer ser ruxo Jogar ave lá e Dar ração e torcer Que pode sair alguma coisa boa Mas a inseminação Tem vários pontos positivos, pessoal Ela composta por pontos positivos O único ponto negativo É que talvez você não tenha tempo Tem muita gente que trabalha, né Demais Chega já à noite no seu criatório Põe comida de manhã e tal E esse pode ser um dos pontos negativos Da inseminação artificial aqui Ela tava saindo Sai aqui, bota aqui e volta Aqui tem três ovos Três ovos aqui É Dessa galinha Da Zara Esse ovo aqui Esse ovo aqui É de uma galinha Que o meu colega trouxe Que é uma barbudinha De briga Tá indo aí E esse ovo aqui É da pintadinha Que tem um aqui lá de fora Né? Então aí, pessoal Esses são os três pontos negativos Vou falar dos pontos positivos Também nesse mesmo vídeo O ponto positivo da monta natural, pessoal É que Você não precisa de tempo, né E nem tanto cuidado O galo faz seu trabalho sozinho É natural Como diz Você não precisa de tanto esforço Uh, deixa eu dar pra abrir aqui E Fica bacana É bem bacana a monta natural A monta O que eu vou falar A monta auxiliada Onde que você pega a sua galinha Deita pro galo E o galo Seu pegue Tem muitos treinadores Pessoas usando isso aí Gasta um pouco de tempo Mas não requer tanto tempo Como os outros Né? E é uma tática bacana Olha o que você vira aí Outro tipo de monta, pessoal De A inseminação Quanto positivo da inseminação Você pode usar um galo Com mais galinha Ter mais certeza Do embrião Que foi galado os ovos Conseguir galar mais ovos Com o mesmo número de galo Além de você não ter o estresse Nem o machucamento Nem Qualquer tipo de coisa assim Sobre a galinha, entendeu Machucar a galinha Né? O galo Você pode estar usando o galo Por mais tempo Pois o galo vai estar É Como eu vou falar Com a saúde intacta E E é isso aí, pessoal Quase um mostro aqui, ó Tá muito quente aqui Tá tudo no calor Olha o jovem Aqui veio nosso amigo Magnus Esse aqui também Lá do Magnus É O pai dele Que se chama Leimão Lá do Mambuí Médio 16 Essa aqui também Essa pulvinha Cintinha E essa aqui Veio mais um Mas ele morreu Esse aqui é o fechamento Sanguente da rua Em cima aí É filho do galo Que tá lá Lá dentro Um galo que dá muito padrão Nasceu com um bico bonito Eu não torci pra ser Uma suiminha bacana Então aí as aves Todas as minhas aves Né? É recria aqui E seus frangos É Eu postei os pintinhos Também esses dias Isso aqui é recria dos frangos E E pra falar isso pra vocês Que eu passei aqui, pessoal É Talvez é modo natural Pra você que tem por galinha Sem galinha Um galo Fica muito mais simples Se conseguir Se eu te faço Se eu te botou Na moda natural Eu deixaria os dois da moda natural? Não Porque eu falei pra você Que eu já perdi galinha E eu não quero ficar perdendo galinha Né? Mas é questão do tempo Entendeu? Um ponto negativo Da inseminação é o tempo Pois os restos Só ponto positivo Existe na inseminação artificial Artificial Todos os pontos positivos Você pode pensar Melhor taxa de Inseminação Embrião Né? Muito legal a inseminação Processo muito bacana Que eu queria estar deixando pra vocês E eu vou deixar aí também um vídeo Que eu fiz Pessoal Ficou meio caseirão Fiz sozinho aqui Pra mostrar pra vocês Como é que Eu insemino aí Minhas galinhas Ok? Então assiste aí Valeu Se inscreve no nosso canal Dá o like E até mais Vamos ver hoje Aqui Pessoal Fazer sozinho aqui Não deixar o celular cair aí Tô com a galinha aqui Deixa eu pegar Vou pintar aqui Fazer sucção Deixa eu tentar colocar aqui Tá vendo? Vou pegar ela aqui Vai dar um pouquinho de trabalho Sozinho Me derrubo o celular No galinha Deixa eu ver Deixa eu deixar aqui A selinha daí Vai ficar melhor pra vocês verem Galinha aqui A irmã do gato morreu É a colaca dela aqui Vem devagarzinho Na colaca Ele faz refluxo E galinha em seminário Valeu Vou colocar ela no lado do seminário Vou deixar ela por aí fora Porque Ela tá no bicho É Ontem eu não sei nem o negócio Delas Então Espero que deu pra vocês Entenderem mais ou menos Tchau